Perto das sete da noite, milhares de pessoas já ocupavam o calçadão de Francisco Beltrão, abertura do Natal Encantado. Público de todas as idades que dividiam o espaço para não perder nada e viver a magia do Natal. Natal é tudo bom, né? Renascimento é Jesus, pedi muita paz, né? Significa uma alegria, chega um final de ano, gente trabalhando, tudo contente, feliz, né? Mas quem aguardava com muita emoção e ansiedade eram as crianças. O olhar para o céu todo o tempo para acompanhar tudo e aguardar uma chegada especial. Quem que você está esperando chegar aqui hoje? O Papai Noel. Por quê? Ah, porque é Natal, né? Se tem Natal, tem que ter Papai Noel. Sim. E o que você vai pedir para o Papai Noel? Ah, eu pedi uma bolsinha com banda da Lulu Cadrento. Foi boa, menina? Sim. Então vem. Sim. Antes da chegada do Bom Velhinho, a apresentação do Coral Municipal. Logo após o acendimento das luzes que deram brilho às ruas do entorno da Praça Central, há o espaço coberto e a vila do Papai Noel que este ano trouxe o tema Doce Natal. Com tudo iluminado a tão esperada hora, o Papai Noel desceu de rapel da Torre da Concatedral e recebeu as chaves do município das mãos do prefeito Kleber Fontana. E com o menino Jesus, teremos um dos melhores natais de nossas vidas. É um momento de reflexão, é um momento de uma análise do que passamos, do que queremos para frente, final do ano. Mas o Natal tem isso, tem o presente, tem a alegria, tem o show, tem a festa, tem o doce. Então será mais um grande Natal. Até o final do mês serão realizadas diversas apresentações artísticas e culturais no espaço coberto do Calçadão, parada do Natal nas ruas do entorno da Praça, passeio do trenzinho do Papai Noel e a presença do Bom Velhinho em sua casa na Praça. Nós agora vamos até 23 de dezembro, exceto nas segundas-feiras, com apresentações culturais na parte coberta da praça e também na vila, com espetáculo ali no meio da praça. Ainda durante a abertura, um show pirotécnico deu ainda mais brilho à chegada do Natal. E para encerrar a noite, a apresentação do espetáculo Doce Natal Encantado. Música 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 Música